Recapturado mais um fugitivo do Copecã. Eles fogem, depois a gente prende ele e foge. Fica aquele círculo vicioso. Mostra essa coisa ruim aí. Aparente mais um fugitivo lá do presídio da cidade de São Cristóvão foi recapturado. Dessa vez o Wander Clauston Souza Andrade. O fugitivo foi recapturado lá no conjunto Jardim, no município de São Sra. de Socorro, após uma abordagem feita pelo pessoal da Rádio Patrulha a um táxi lotação, onde também foi encontrada uma pistola municiada de posse do foragido. O foragido foi encaminhado para a delegacia para ser recolocado para o presídio e esperar que dessa vez ele não consiga fugir e passe um bom tempo lá. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Barreto. Ok. Espero que ele não fuja de novo.